Bom, então vamos lá, como sempre eu peço, se inscreva, se gostar, se puder, se quiser, deixa um like, porque de fato ajuda muito. Nosso grupo do Facebook, scapp.link.fb, eu não consigo responder todo mundo individualmente, então o pessoal manda e-mail, mensagem direta nas redes, mas eu não consigo responder todo mundo individualmente, então eu acabo participando mais do nosso grupo do Facebook, e scapp.link.códigos, repositório de códigos, onde você vai fazer o download desse e de todos os outros códigos que a gente vê aqui no canal, inclusive a gente reformulou a página lá, acho que está mais fácil de encontrar as informações. Indicador KRI, ou KRI Relative Index, índice relativo de KRI, a ideia trouxemos lá do nosso querido Everget, do TradingView, como a gente já viu outros códigos dele aqui, mas eu queria aproveitar esse indicador, que a gente vai ver que é relativamente simples, para bater na tecla de um conceito, que é algo que eu levanto bastante no nosso curso, que é muito mais importante que aprender a programar o indicador e aprender a interpretá-lo, tá? Por quê? Porque uma vez que você entende a lógica, o algoritmo, por trás desse indicador, você consegue customizar e adequar para o seu modelo operacional, né? Então, essa é a ideia, vamos entender rapidamente o que é o indicador, basicamente, KRI, e depois a gente vê o que a gente pode fazer para customizá-lo. Então, KRI é um indicador oscilador, que vai medir o afastamento do preço, né, de um ativo, de sua média. Então, o que isso quer dizer? O índice vai comparar o preço atual do ativo com a média móvel deste mesmo preço. Então, se a gente observar aqui, a gente tem uma média móvel de referência, o que a gente está fazendo é observando os preços de fechamento, a distância deles para essa média móvel, então, aqui tem mais um, para a gente plotar num histograma. Então, note que eu tenho zero como uma referência representando essa média móvel e valores para cima de zero vão mostrar um momento de alta e para baixo de zero. Números negativos, um momento de baixa. Primeira observação que eu quero fazer é de que normalmente esse indicador ele é plotado no formato linha. Você vai ver se você for buscar mais informação sobre ele, você vai encontrar a informação dele sendo plotado como linha. Eu, particularmente, acho mais agradável visualmente o formato histograma. Questão de gosto e preferência, porque a interpretação, os valores, os resultados são os mesmos, tá? É só uma questão aí de preferência visual. Agora, a gente está falando aqui sobre o distanciamento do preço em relação à média móvel e, portanto, o nosso preço subindo e se afastando da média móvel a gente tem as barras desse histograma crescendo e cada vez maiores. A contrapartida disso é o fato de que quanto mais tempo essas linhas ou, no nosso caso aqui, esses histogramas ficam acima de zero e, mais importante, com grandes distâncias acima de zero, maior é a possibilidade de um momento de sobrecompra, uma região de sobrecompra, que pode levar seja uma reversão ou um pullback. E a ideia inversa é o mesmo. Quanto mais tempo as linhas, a linha ou os histogramas estão abaixo de zero e quanto mais ele cresce, maior a região, maior a possibilidade de você estar encontrando uma região de sobrevenda. agora, eu falei sobre momento. O que é momento? Outro conceito importante de definir. Eu imagino e eu entendo que a maioria das pessoas vai usar a interpretação mais óbvia de momento que é falar um momento de alta, um momento de baixa, que seria o momento em que o preço está em uma tendência, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. você pode até extrapolar essa informação, essa interpretação para momento, mas não é de fato a definição técnica de momento. Momento, os indicadores de momento, eles vão demonstrar velocidade, então por aqui, velocidade ou, como você quer chamar, taxa de variação com que um preço, no nosso caso, que a gente está falando de preço, mas poderia ser qualquer outro indicador, de que um preço muda. Então é a velocidade ou a taxa de variação desse preço. Isso não necessariamente diz sobre a direção dele, seja, como a gente falou, preço de baixo, baixo ou preço de alta, tendência de alta ou tendência de baixo, não é esse o papel dos indicadores de momento. É de dizer a rapidez com que esse preço está se movendo, dessa tendência está se formando, se estabelecendo, a força dessa tendência, independente se é uma tendência de alta ou de baixa. Agora, quando a gente combina essa informação com uma informação de um indicador que, de fato, nos traz informação sobre direção de tendência, que é, por exemplo, a média móvel, é um indicador clássico de ajudar a identificar direção de tendência, aí você pode fazer, extrapolar sua interpretação para isso, que foi o que a gente estava falando. Ah, valores acima de zero, quanto mais está acima de zero, maior essa tendência, mais forte essa tendência, porém, com a ressalva de que quanto mais tempo ele passa acima, maior a possibilidade dele começar a atingir uma região de sobrecompra e assim por diante, é porque a gente tem a combinação desses dois mundos, vamos dizer assim, o mundo do momento, que diz sobre a velocidade e a taxa de variação, e o mundo da média móvel, que fala sobre a direção de tendência. Interpretação de indicadores de momento é bem comum que usem divergência. Então, você nota que, neste período, se a gente extrapolar que estava subindo fortemente o preço, o nosso histograma estava caindo. então, a gente pode interpretar isso como a próxima região se formando, uma possível região de ou reversão ou não, ou de pullback. Então, nada impede do preço estar fazendo este movimento, agora fez um pullback para voltar a subir. Claro, como a gente sempre fala, um indicador único não vai te dar a história completa, você tem que sempre munir o seu estudo de mais informações para corroborar, para confirmar, validar o que você está vendo no gráfico ou o que aquele indicador está te dizendo. Então, agora, programaticamente, como isso funciona? A gente tem uma média móvel que é a nossa linha de referência que a gente falou, média de timética de período definido pelo parâmetro período do preço de fechamento. O nosso KRI é um cálculo comum de taxa de variação que é pegar o valor que a gente vai buscar essa distância, o fechamento, menos a nossa referência, MM, a nossa média móvel, dividido pela nossa referência vezes 100 para trazer nessa escala que a gente conversou sobre zero sendo a nossa linha de referência. Eu tenho um algoritmo simples para determinar se o KRI for maior que zero dentro da minha variável cor armazena a cor verde se não dentro da minha variável cor armazena a cor vermelha porque depois perdão que eu plotar o nosso KRI eu vou usar setplotcolor para definir justamente a coloração dessa plotagem. E aí eu tenho uma segunda plotagem em zero onde eu também determino a coloração dela de preto é uma plotagem fixa para nos dar essa linha referência em zero e eu pinto de preto porque meu gráfico é claro no fundo mas você poderia fazer o inverso caso o seu temas de cores for invertido. Agora você vai perceber então que o que eu posso fazer este meu preço de referência este meu valor de referência pode ser um outro indicador e pode mesmo então vou mostrar rapidamente aqui como seria por exemplo uma VVAP então vou deixar comentado aqui vamos dar uma limpada neste código neste tela vamos tirar a média móvel vamos inserir a VVAP VVAP no nosso gráfico note que agora deixa eu ver eu salvei salvei então note que agora o histograma as distâncias das barras em relação a nossa linha de referência zero me falam sobre a distância do preço em relação a VVAP então note que agora eu posso aplicar formas de estudo que eu tenho com a VVAP usando esta metodologia observando aí a distanciamento do preço da VVAP agora eu poderia usar então por exemplo a média móvel Jurek que eu vou deixar o card aí foi outra média que a gente viu a gente já falou bastante sobre ela tem vários códigos e adaptações para a gente fazer os nossos estudos então vamos colocar aqui porque eu quero mostrar vamos colocar aqui 70 períodos no meu código vamos limpar o nosso código a média eu vou configurar para 70 períodos também sempre lembrando toda configuração que a gente faz tem que estar alinhada então se eu alterei para 70 meu código tem que refletir eu tenho aqui minhas plotagens de histograma e a mesma ideia eu observo o distanciamento do preço em relação a média porém eu tenho um segundo código que eu quero te mostrar então o KRI que eu vou plotar aqui no nosso gráfico que usando essa informação agora eu posso ter mais informação eu posso ter mais adendos aqui no nosso no nosso plotagem então o cálculo matemático é o mesmo você vai observar do KRI usando a MM como referência a diferença é que agora eu tenho dois sinais de compra e venda já vou falar logo de cara não é um modelo operacional para você sair comprando e vendendo eu só uso os termos compra e venda porque é óbvio são os termos mais óbvios mas por si só não é um modelo de compra e venda então não sai usando isso para fazer compra e venda mas a ideia é o que? havendo o cruzamento do nosso KRI de baixo para cima ou seja o KRI estava anteriormente abaixo de zero como ele estava aqui e agora o nosso KRI passa para cima de zero houve um cruzamento de baixo para cima então o que ele vai fazer havendo esse sinal de compra ele vai plotar o texto C que ele plota aqui na cor verde posicionamento zero fonte 14 eu falo sobre a função plot text vou deixar um vídeo para você entendê-la melhor e armazeno em uma variável LC o valor de máxima por que? porque depois eu tenho um pequeno algoritmo aqui um teste condicional para dizer que se o KRI estiver acima de zero ou seja as barrinhas verdes ele vai plotar essa linha de compra se não se o KRI estiver abaixo de zero ele vai plotar a linha de venda que é simplesmente a lógica inversa onde eu observo o SV o sinal de venda que é o KRI estava abaixo de zero perdão o KRI anterior estava acima de zero como está aqui e agora passou para baixo de zero como foi aqui então ou seja cruzou para baixo e aí no sinal de venda ele vai plotar o texto V de venda e vai armazenar a LV a mínima para ele plotar continuamente aqui como a gente viu a plotagem contínua da compra e aí eu simplesmente determino a coloração verde e vermelho das plotagens 1 e 2 que é a plotagem da linha de compra e linha de venda lembrando que este código aqui especificamente se refere a essa plotagem aqui do gráfico e não mais ao histograma por isso que eu tenho dois códigos separados então eu queria te mostrar essas duas ideias esses dois conceitos que você pode agora adaptar para outros indicadores como eu falei não precisa ser uma média móvel não precisa ser o Avevap pode ser qualquer outro indicador desde que esteja na mesma escala por quê? porque se a gente está falando de preço de fechamento que é o que a gente está buscando a distância o que a gente vai buscar a distância dele tem que estar na mesma escala então tem que ser algum indicador que tenha relação a preço médias é um deles mas tem outros pode ser aí canais de Donkian bandas de Bollinger envelope apesar de esses também serem relacionados com médias mas enfim o ponto é de que tem que estar na mesma escala de preço por exemplo eu não poderia observar o preço de fechamento com um estocástico ou com um IFR porque são indicadores que tem sua própria escala aí eu teria que trocar o fechamento por algum valor que tenha relação dentro daqueles indicadores então dentro de um IFR dentro de um estocástico eu vou lá e busco sinais eu poderia buscar por exemplo distanciamento do estocástico em relação a média móvel do próprio estocástico aí beleza aí funciona então essa é o que eu queria deixar claro mas era a ideia o conceito da coisa para que você possa adaptar deixa ideias aí se tiver indicadores que você gostaria de fazer esse tipo de estudo e não tiver conseguindo a gente tenta fazer algo aqui beleza? então é isso aí espero que tenha ajudado a gente se vê nos próximos vídeos e aí e aí e aí e aí Obrigado.